E aí, Família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você é amigo de outras torcidas, amigo corintiano também, porque eu sei que tem muitos inscritos aí, muitos que acompanham o canal são corintianos. Acabou nesse minuto lá no Itaquerão, Corinthians 2, o bando de frouxo, o bando de frouxo, saco de pancada em clássico, a vergonha do Brasil, um, sendo que... Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês aqui. Como é que a gente faz pra esse vídeo chegar em algumas pessoas, assim, alguns caras famosos? Você tem que... Quando você posta um vídeo na rede social e marca o cara, é isso? Por exemplo, no Instagram, no Facebook, é isso que faz? Porque eu queria muito que esse vídeo chegasse pra três pessoas. Vai ser difícil, mas eu vou fazer. Se for isso, eu faço, Marco. Eu queria que chegasse pro Romário, pro Renato Gaúcho e pro Neymar. Eu queria que esse vídeo chegasse pra essas três pessoas. Vocês me ajudam aí? Vocês compartilham com seus amigos e marquem esses caras aí pra chegar? Sabe o porquê? Eu descobri o jeito de São Paulo ser campeão. Descobri. Pra gente não passar tanto vexame pra gente dominar, ser campeão, ganhar tudo nessas disputas. Vê se concorda comigo, ó. O Romário e o Renato Gaúcho podiam organizar um torneio de futebol. Um interestadual de futebol. Joga o pessoal do Rio, São Paulo e lá do Rio Grande do Sul. Ou se não, só o Rio-São Paulo. Vamos ressuscitar o Rio-São Paulo aí de futevôlei. Porque é certeza que São Paulo ganha. Certeza que a gente é campeão fácil. Porque na sexta-feira os vagabundos no resort treinaram futevôlei. Jogaram futevôlei. O único que treinou a mais, que pediu pra treinar no resort, porque é tanto vagabundo lá, que teve um jogador que pediu pra treinar, foi o Pablo. Foi o que fez o gol hoje. E pro Neymar, Neymar, eu sei que você gosta, você tem até uma na sua casa. Vamos fazer um mundialito de fute mesa. Pô, o São Paulo vai ser campeão fácil. Tem o Nenê, tem o Diego Souza, tem o Reinaldo. Nós vamos ser, por favor, ajudem esse vídeo a chegar a esses caras, porque é nossa chance de ser campeão. E aí, no campeonato de fute mesa e no campeonato de futevôlei, não precisa do Sidão mexicano, do Kiko, do Chaves. O goleiro que a gente arrumou é o Kiko do Chaves, é o Sidão mexicano. Não precisa, a gente vai ganhar tudo. Hoje, o Neymar e o Diego Souza entraram se poupando pro mundialito de fute mesa. Os jogadores entraram se poupando pro campeonato de futevôlei, que deve ter segunda-feira. Porque o São Paulo joga no sábado e se representa na segunda-feira, às quatro da tarde, pra treinar futevôlei. É isso. E vocês querem que a gente vá chegar onde? Vocês querem que a gente vá ganhar o quê? Porque eu, se eu fosse a família do Kuka, hoje, eu proibia o Kuka de treinar esse time. O Kuka vai morrer com esse time aí. O Kuka vai morrer de vergonha com esse time aí. O coração dele pode estar a mil, mil por cento do coração do Kuka, ele vai morrer vendo esse time jogar. Esse bando de frouxo, esses jogadores são frouxos. Eles tremem pro Corinthians, tremem. Décimo jogo lá, não ganhou nenhum. Bando de frouxo. Um jogo, aliás, horroroso, um jogo horrível, que eu previ aqui na sexta-feira que o jogo ia ser feio. Mas o Corinthians aproveitou, jogando lá, domina. O São Paulo, frouxo. Essa é a palavra, um bando de frouxo. Quando joga com o Corinthians, na arena do Corinthians, quando joga com o Palmeiras, na arena do Palmeiras, é um bando de frouxo. Que não consegue ganhar e não vai ganhar nunca. Vai ficar 20 anos pra ganhar nessas arenas aí. O primeiro tempo... Hoje o Mancini... Também que é outro, coitados. Vocês esperavam que o Mancini fosse fazer esses sem vergonhas aí jogar. Se fosse fazer os caras chutar no gol, se fosse fazer acertar o gol. Acertaram uma bola no gol em três jogos. O São Paulo acertou uma bola no gol em três jogos. Olha a vergonha do nosso time. Uma bola na direção certa, contra a Ponte Preta, contra o Tajanes. E hoje o Pablo foi o único que treinou. Foi a única bola que foi na direção do gol. O Cássio não fez uma defesa pra variar. O time de São Paulo é ridículo. O time de São Paulo é ridículo. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. O Hudson continua no jogo. Veja o drible que o Hudson tomou no segundo gol do Corinthians. E o Kiko no gol. O Kiko é ridículo. Já tava até torcendo, com paciência. Esperando alguma coisa. Mas não dá. Não temos goleiro de novo. Desde que o Rogério Ceni aposentou mais um goleiro. Mais dinheiro jogado fora. Esse goleiro é horroroso. Falhou nos dois gols. Entregou nos dois gols. Infelizmente é isso. Vamos analisar o jogo? Porque hoje a nota vai estar divertida de cada um. Hoje a nota vai estar divertida. O primeiro tempo tenebroso. Um jogo horrível. Meu, teve uma sequência. Uma não. Teve umas quatro, cinco sequências. Que a bola pingava. Um do Corinthians jogava pra frente de cabeça. A bola pingava. O outro do São Paulo jogava pra frente. Um perereco. Ninguém tocava a bola. Uns caras... Uns times que não tem armador. Que não tem criação de jogada. Uns dois times horríveis. Horríveis. Um jogo horrível. Que dá sono. Dá desânimo. Não dá sono, cara. Dá desânimo ver o São Paulo jogar. Parece que cada vez é pior, é pior, é pior. Mesmo assim, os frouxos ainda conseguiram equilibrar o jogo com o Corinthians no primeiro tempo. Porque o Corinthians também tá muito mal. O cara ainda não conseguiu fazer um time titular. Mas ganha fácil do São Paulo. Não precisa nem... Pode colocar o sub-12 do Corinthians contra o profissional do São Paulo na arena que os frouxos não vão ganhar. Os bunda a bola e tem medo. Treme as pernas. Não vão ganhar. Não adianta. Pode colocar o que for. Pode fazer o que for. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, uma bola que saiu um metro. Um metro. A bola saiu. O Bandeira não viu. Foi pro... O jogador do Corinthians chutou. O Kiko espalmou. E aí, na cobrança, descanteio. O Kiko dentro do gol. Outra bola defensável. O Kiko empurrou pra dentro. Gol. 1-0, Corinthians. E aí, fomos pro intervalo. Perdendo mais uma. E você vê a apatia dos caras na saída do campo. Como se nada tivesse acontecido, gente. Eles não tão nem aí. Não tá... O meu bando de cagão não tá nem aí. Os frouxos não tão nem aí. Eles querem que acabe o jogo logo pra eles irem embora. De lá, porque sabem que não vai ganhar. Sabe que não tem força pra ganhar. Sabe que não tem culhão pra ganhar do Corinthians lá dentro. Não tem. Por isso que é um bando de frouxo. E vai ficar... Se não vai ganhar na Arena do Palmeiras. Não vai ganhar na Arena do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vai ser esse vexame aí por mais uns anos. E não pode se preparar. Eu já tô preparado. Hoje já não tinha quase nenhuma esperança. Porque a gente é idiota. A gente acredita. Acho que vai acontecer um milagre. Mas não acontece. Não vai acontecer. É uma piada. E aí, no segundo tempo, numa bola lá, numa lance que reclamaram de falta lá do Elinho, no zagueiro do... Do Antony, no zagueiro do Corinthians. Comprança descanteira do Reinaldo. O Pablo, o único que tem vergonha na cara nesse time, que pediu pra treinar. Um jogador de futebol profissional do São Paulo, futebol clube. Ficou com vergonha, eu acho. Me colocando no lugar do Pablo. Eu acho que ele ficou com vergonha de tá ganhando o dinheiro que ele ganha e tá jogando futebol. E ver os companheiros dele jogando futebol. Ver os companheiros dele dar um vexame contra a Ponte Preta no sábado, se reapresentar na segunda-feira, quatro da tarde. E na sexta-feira, no último treino, antes de um jogo importantíssimo, os caras vão treinar futebol. Sob a supervisão do seu Carlinhos Neves. Esses malditos num treino finalização, num treino cruzamento, num treino passe de dois metros, vão treinar futebol e vão jogar fute mesa. É isso aí. Parabéns pra você, Carlinhos Neves. Parabéns pra essa comissão técnica. Parabéns pra Mancini. Parabéns pros jogadores. Parabéns pra vocês que continuam desfrutando do Resort São Paulo Futebol Clube. Vocês querem ganhar de quem? Os seus frouxos. Seus vagabundos. Vocês querem ganhar de quem? Vocês não trabalham. Vocês não trabalham. Esse é o problema de vocês. Vocês são ruins de bola e vocês não trabalham. Vocês são um bando de acomodado, um bando de folgado. que aproveita o Resort São Paulo Futebol Clube. O São Paulo empatou com o Pablo, numa cobrança de escanteio. E aí não tem força pra atacar. E aí no segundo gol do Corinthians, amigo. Por favor, analise. Analise o Hudson. Esse Hudson, meu. Tem cara que vai defender o Hudson nos comentários. Tem cara que vai defender. Ah, os açudos. Olha o drible que o Hudson levou do Fagner. Olha a posição dele pra bloquear a bola na hora do cruzamento. Aí o Kiko. O Kiko, ele perdeu uma bola com a mão de um jogador que tem 1,20m de altura e mal pulou pra chegar na bola. O Kiko não conseguiu interceptar a bola com a mão. E a bola bateu na canela do cara lá e entrou no gol. 2x1, Corinthians. Um resultado perfeitamente normal. Um resultado justo. Um resultado normal. Porque apesar dos dois times não terem jogado absolutamente nada, o time de São Paulo é ridículo. É uma piada. E estamos mais no jogo aí. Mais uma derrota na Arena dos Caras. E vai ser assim por longos e longos anos. E, gente, sinto muito. Vai ser assim por muito tempo. Se a gente não tiver esse campeonato de futebol, esse campeonato de fute mesa, quem sabe até... Olha a ideia, hein? Talvez no Rio-São Paulo a gente coloca a mesa lá na Arena do Corinthians. Ou coloca a mesa e joga futebol ali na Arena do Palmeiras. Aí a gente vai ganhar. Meu, duvido que alguém jogue melhor fute mesa que o Nenê, o Diego Souza e o Reinaldo. Então, meu propósito. O Romário cria o Copa São Paulo... O Rio-São Paulo de futebol. A gente joga uma lá no Maracanã. E joga na Arena do Corinthians o segundo jogo de volta. Pode escolher qualquer for. A dupla aí. Vamos ser campeão. Nenê e Diego Souza titular. Aí no fute mesa, a gente joga na Arena do Palmeiras. É título, quebramos tabu, vamos fazer banho. É o único jeito, gente. É rir pra não chorar desse time, dessa desgraça desse time aí. Vamos analisar um por um, porque hoje vai estar engraçado. Vamos começar pelo Kiko? O Kiko é ridículo, gente. O Kiko... Cara, eu tô... Puta, eu acreditei nisso. Eu sou uma criança idiota. Sabe aquele cara que acredita em Papai Noel? Acho que o Coelhinho da Páscoa... Pode ser verdade? Pode não ser? Sou eu em relação à contratação do São Paulo. Esse Volpe. Juro que eu acreditei nele. O cara errou todas as reposições. Errou com o pé, com a mão. No primeiro gol, o cara tá dentro do gol, empurra a bola pra dentro do gol. Se ele estivesse fora do gol, ele batia na mão dele e saía. A bola saía. Ridículo. E no segundo gol... Ô, Kiko. Kiko. Você tá de brincadeira com a torcida do São Paulo, né, Kiko? E aí, o pior? Vai tirar o Kiko, vai pro Gian. Aí, é. O Lucas Pé já foi embora mesmo. Parabéns, diretoria. Ótimo planejamento. Parabéns, Raí. Sua construção de eleito foi muito boa. Zero, Kiko. Zero. Zero, Sidão com grife. Sidão, Mariatti. Sidão, mexicano. Zero. O menino Igor Vinícius é muito melhor que o Bruno Pérez. O Bruno Pérez não jogou porque tá com conjuntivite. Vai embora, pelo amor de Deus. Se esse menino não é tudo isso, pelo menos... Bom, também melhor que o Bruno Pérez. Qualquer jogador da Várzea, da quinta divisão, é melhor que o Bruno Pérez. Esse Igor Vinícius vai levar uma nota 2, porque ele não comprometeu. O gol saiu ali do lado esquerdo. Ele fez o que pôde, não apoia. Mas é um menino novo, ainda não vou... Vou até pra incentivar o moleque. Vou dar até 5 pra ele, viu, Igor Vinícius? Você foi menos ridículo. Eu quero... Vou descobrir como é que tá o seu desempenho no futebol. Vamos ver se você jogou futebol. Vamos ver. Acho que não, né? Porque jogaram futebol e os titulares contra o Taletes. O que fizeram aquele papelão, foram jogar futebol e na representação do time. Parabéns pra quem mandou os caras jogarem. Aí, a dupla de zaga, o Arboleda e o Bruno Óbis. Nota 3 também. O Arboleda é rapace pra cacete. Tomaram gol de bola parada. Nota 3 e olhe lá. E no segundo gol também. Pô, tá ninguém dentro da área. Ninguém tá com o Love. Vocês vão colocar o Kiko pra marcar o Love. Vocês estão de brincadeira. O Reinaldo pelo passe vai levar nota 1. Porque acho que foi o único passe que se acertou. Desde o jogo contra o Mirassol, que você cruzou pro Pablo e fazia o gol. O único jogo, o único cruzamento que se acertou foi no escanteio e vai levar nota 1. Porque você não acerta pro pé, você não acerta com a mão. Você não joga lateral e erra. Você erra tudo o que você faz. Voltou a ser o nosso velho e bom Reinaldo. Horroroso, como sempre. O William Farias não comprometeu. Mas também, o cara que não chega. Fica naquele futebolzinho medíocre. Nota 3. E o Hudson. Ai, o Hudson. Não vou falar nada do Hudson. Olha o gol que o Corinthians fez. O segundo gol do Corinthians. Você dá nota do Hudson aí, por favor. Você dá nota do Hudson. Você assiste. Quem assistiu o jogo pode dar uma nota mais embasada. Quem não assistiu, só vê o gol do Corinthians, o segundo gol. Depois você coloca a nota do Hudson aí pra mim, por favor. Eu não vou colocar. O Hernanes. Hernanes. O Hernanes, parabéns também pra essa preparação física do São Paulo. Poupar o cara 300 jogos. Não, porque tem que poupar. É uma preparação física diferente, é. Errou tudo. Ele fez tudo. Ele tá em outra rotação. Ele tá em outro universo. Os caras tão jogando no... Na 500 por hora. Ele tá a 30 por hora. Errou tudo. Nota 1 pro Hernanes. Não vou passar pano também. Não vou passar pano. Desculpa, não vou passar pano. Dói o Hernanes. Mas não jogou nada hoje em nota 1. O Carneiro tentou alguma coisa. Ele tem um problema com a bola ali. Ele se atrapalha. Mas foi o único que tentou uma jogada individual. O único que teve coragem. Acho que ele só... Porque é o primeiro jogo que ele perde lá, né. Então ele não tem trauma. Não tá traumatizado que meus outros bunda amola estão traumatizados. Então ele tenta um drible. Porque o resto... Não tem caralho. O cara não tem uma coragem. Não tem coragem de passar o pé em cima da bola. De tentar uma jogada de dia. Não tem. Os caras frouxos não têm coragem. O Carneiro teve. Vai levar nota 5. Por causa dessa coragem que ele teve. Que não é tão traumatizado. Vai levar nota 5. O Pablo, pra mim. Só por ter pedido pra treinar. Já vai levar nota 10. E pelo gol vai levar nota 10. Se não teve uma apresentação brilhante. Mas a postura do cara... O que eu falo sempre aqui. Cansei de falar. A postura do jogador tem que ser diferente. O cara na sexta-feira. Enquanto os amiguinhos jogavam futebol. O Pablo pediu pra treinar entre as reservas. Pediu pra participar do treino todo. Ficou treinando finalização. É a postura do cara. Isso chama... Sabe como chama isso? Eu vou explicar pra você. Nenê, Diego Souza. Sabe como chama isso? Profissionalismo chama isso. O cara não tá num resort. Ele ganha bem. Ele tem que trabalhar. Ele ganha bem. Não tem que ser vagabundo de ficar jogando futebol e fute mesa. Então 10 pro Pablo. O Antony, pros caras que entraram ali... O Everton... O Everton teve um bom momento em 2018. Machucou pela trigésima vez. Não voltou mais. Pra mim é um jogador inexistente. Não joga nada, nada. Não acerta 1, 0. Saiu machucado de novo. 0. Já tô começando... Já me arrependo desse cara ter vindo pro São Paulo. 0, mais 1. E pros caras que entraram... O Antony tentou alguma coisa, mas mal. E os dois. Eu não vou dar nota pro Nenê e pro Diego Souza, porque eu quero os dois empolgados no Rio São Paulo de fute mesa e de futebol. Então, visivelmente, eles entraram pra se poupar hoje. Então, vamos ficar sem nota. Quero eles concentrados. Vamos ver se esse vídeo chega no Romário, no Renato Gaúcho e no Neymar. Pra gente fazer o campeonato de fute mesa e futebol. Aqui nós temos dois grandes jogadores. O Reinaldo também. Três grandes jogadores. Ninguém tira essa taça da gente. O Mancini... Você vai esperar o quê? Que o Mancini coloque o time pra jogar. Que esses bundamores, esses frouxos aí vão ganhar pro Corinthians? Não vão. Vai ficar sem nota. E, ó... Muita gente pediu pra eu falar aí sobre o negócio do fora-leco, da campanha. É isso, gente. Tem que protestar. Torcedor organizado, não organizado... Proteste. Faça seu protesto. Porque o que eu falei no vídeo passado. Ao invés de ficar brigando torcedor com torcedor... Só uma dica pra você, tá? Nós estamos no mesmo barco. Aliás, nós estamos no mesmo trem. Imagina assim. Nós, torcedores do São Paulo, estamos no mesmo trem. O maquinista é o leco. E o trem, acabou o trilho, só tem um penhasco na frente da gente. Nós estamos indo pro penhasco. Em vez de brigar com o maquinista, a gente tá brigando entre os passageiros. Que não vai levar a lugar nenhum. Então aprovo-se a iniciativa do fora-leco. Coloquei nas minhas redes sociais. Assinei a petição. Não sei quem entra no lugar dele. Porque não tem oposição. Porque ele comprou todo mundo. Com o presentinho, a gradinho, camiseta oficial, estacionamento. Ele comprou todo mundo. Não tem oposição. Mas independente disso, acho que o trilho do São Paulo tem que mostrar revolta. Mostrar que não aceita essa humilhação. Que esse presidente é o pior da história. E faça esse movimento sim pra tirar esse cara que comanda. Esse cara que comanda esse bando de incompetente. Esse bando de amador. Esse bando de frouxo. Que tá no São Paulo Futebol Clube hoje. Certo, gente? Então é isso aí. Olha só. Eu não tô nem... Puta, eu não tô... Surpresa nenhuma, né, gente? A gente não tá surpreso. Realmente não tá surpreso. Infelizmente é isso aí. E, Cuca, vem ver seus conceitos aí, viu, Cuca? Porque esse bando de frouxo aí vai ser difícil, viu? A primeira coisa que eu faria se eu fosse o Cuca quando eu chegasse é botar fogo naquela mesa de fute-mesa. Botar fogo naquele negocinho de fute-vôlei. Botava fogo. Você fazendo isso, você já se livrava de meia dúzia. Porque os caras no resort, eles não vão se conformar de não ter fute-mesa. Então, Cuca, a minha primeira dica pra você, a primeira postura, o primeiro gesto que você tem que fazer é colocar fogo naquela merda daquela mesa de fute-mesa. Desculpe o palavrão. E acabar com esse fute-vôlei. Só assim, tá? Eu volto com vocês aí... Amanhã... Amanhã muita gente pede pra eu fazer live. Amanhã eu vou estar às oito e meia, a partir das oito e meia, no canal do site Gazeta Esportiva, na internet, vou estar lá com os Margarrafa. A gente vai fazer ao vivo ali. Não tem muita novidade. São Paulo nem se se reapresenta a manhã. Se se reapresentar, vai jogar fute-vôlei. Não tem notícia, não vale a pena falar. Perder meu tempo, eu vou estar lá. O link vai estar na descrição desse vídeo, do canal dele. Se você quiser assistir, fazer pergunta, participar, é bem legal. O Garrafa é um amigo meu de muitos anos. E vou falar dessa piada aí de novo, ser zoado. É, vai ser de novo o mesmo inferno que eu já tô acostumado. Amanhã no SBT, a mesma palhaçada, a mesma zoeira de sempre. Mas é assim, por muitos e muitos anos. Obrigado, viu, seus frouxos. Obrigado, viu, seus bunda mole. A torcida agradece, viu, por mais uma semana infernal. Fiquem com Deus. Gente, aqui não é vai São Paulo, quer vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. E quero o Rio São Paulo de fute-vôlei e o Mundialito de fute-mesa. Quem sabe a gente ganha alguma coisa. Fiquem com Deus. Tchau.